Aqui tem boneca de luxo, aqui tem promoção, gente. O Celso já começou com liquidação aqui na loja, tudo com até 50%, né? Toda loja com até 50% de desconto. Coleção pai-filho, mãe-filha, o plus size, o infantil. A linha exclusiva, o infanto, que tem umas coisas lindas ainda, com até 50% de desconto. A linha menino também, que tem muita coisa bacana. Foi um sucesso nossa coleção de menino, porque realmente foi uma coleção bem diferente, assim. Foi sucesso, foi bem bacana. Gente, tem muita coisa linda, a coleção tá incrível. Muita coisa pra esse verão aí, você vai encontrar shortinho, vestido, blusinha. Muita coisa bem bonita mesmo, pra todas as idades, né? Porque tem adulto, tem infantil, então tem que correr pra cá pra conferir. Tem muita exclusividade, tem muita coisa legal, com até 50% de desconto, né? Então você não pode ficar de fora dessa. Telefone do endereço da loja? A vinda é Salgado Filho, 1841, telefone 24087227. Não perde tempo e corre pra cá, que é que tem, então não tem? Com certeza tem. Bem.